Fala rapaziada, vou fazer o Red Tips de hoje, com o campeão que todo mundo pediu bastante também, sobre o Draven, e pra ser sincero vou falar logo de cara, Draven é um campeão que não envolve muita teoria assim, muito teoria craft, ele acha que é um campeão pra você conseguir excelência com ele, é mais prática, é mais treino do que qualquer outra coisa, mas ainda assim eu vou passar algumas dicas e vou falar o que tá rolando agora, de diferente também, comparado ao Draven do patch passado, a primeira coisa é que antes eles estavam usando muito o Conquistador, a runa Conqueror com o Draven, e usava até o Overheal por causa do WT, e assim vai, só que eles acabaram mudando a runa, Conqueror, e ninguém mais tá usando, porque não vale a pena pra Draven, que você tem que bater 5 vezes na pessoa, então é meio difícil você conseguir trocar a runa, então o que acontece é que eles estão usando mais a Clepto, e a Cleptomancia, ela funciona de um jeito diferente com o Draven na lane pelo menos, agora eles estão usando a Clepto junto com a Bota, que você consegue 300 de Gold a mais aí, mais o Biscoito pra lane, mais 5% CDR em tudo, e na segunda árvore eles vão usar precisão, mais pra Overheal, provavelmente, e Attack Speed, que já Life Steel você já vai ter, porque você vai roxar BT, e nisso eles colocam mais AD, eles não colocam Attack Speed, é mais pra dar um impacto no primeiro hit, e aí aqui embaixo você decide, dependendo da lane, você vai com V, do MR ou Arbor também. Primeiro, eu queria explicar pra vocês mais sobre a runa, que isso vai diferenciar muito o jeito que você joga com Draven na lane, então a Clepto, como funciona, acho que a maioria já sabe, quando você usa uma skill, seus próximos 2 auto-ataques, vai poder vir um item random, ganhar um dinheiro, e tudo mais, então quando você tá com o Machado rodando, normalmente você vai apertar o W, dar um hit na pessoa, e isso vai colocar a Clepto, aí nisso vem a chance de vir uma pote, de elixir, Gold, mas enfim, o objetivo disso é você ficar com mais Gold que a pessoa, e Draven já tem a passiva, então você vai escalar, muito mais que ela. Então falando que o Draven tá mais fraco por causa disso, que ele não tem mais o Conqueror, tipo, ele ficou um pouquinho mais fraco relacionado a dano sim, mas o que importa nele, eu acho que é, o fato de você conseguir escalar muito mais que o seu oponente, basicamente. Então, no final você vai ter muito mais Gold que ele, ainda mais pra você acabar pegando uma kill, só que ele acabou perdendo um dano sim. O Draven continua forte, talvez não muito no competitivo, mas eu acho que na solo kill você consegue abusar muito com ele ainda também. Bom, o primeiro item que vocês tem que pegar pra ele, que é o essencial, é a BT, como não conhece. O roubo de vida que você tem com ela, você consegue muito mais, já que o teu machado dá muito mais dano que o normal, que o ataque normal. Então você consegue muito HP, muito Lifesteal, e também tem o Shield da Overheal, então você fica muito mais tank. Já que o Draven não é um campeão muito móvel, não tem nenhum tipo de dash, nem nada, você precisa de sobreviver de alguma maneira. Então a BT, ela faz tudo, basicamente, é o item essencial pra Draven. Normalmente você vai fazer BT, e depois você vai rushar uma IE, junto com a bota, e também o mais importante é o canhão. Então o canhão é o item que quando você fecha ele, você consegue abusar totalmente do potencial do Draven. Já que você vai conseguir dar um ataque de muito longe, e o range dele é consideravelmente baixo também. E a partir disso você monta o que for necessário pra encontrar outra composição. Pode ser que faça GA, pode ser que faça QSS, pode ser que você faça X-Drinker também. Mas esses três itens são os essenciais pro Draven. Bom, a ordem das skills do Draven é bem simples. Mas você foca primeiro o Q, você foca depois o W, depois o E, e tem a ult. Prefiro sempre focar o W, porque você vai conseguir mais attack speed com ele, você vai ficar mais rápido. Então o cooldown é dos menores problemas, porque quando você pega o machado você acaba resetando o cooldown do W. Então você sempre vai ter ele ativado, é por isso que a klepto funciona muito bem também. Mas como eu tinha falado no começo, Draven não é um champion muito difícil. É só você ter mais prática com ele e com os machados também. Uma coisa muito importante, que eu ainda não contei sobre, é sobre os machados do Draven, que muitas pessoas tem muita dúvida de como controlar e muita dificuldade também. Mas na verdade é muito simples, bem mais simples do que parece. Como eu falei, isso é em mob prática. Eu sempre falei isso também nas strings e tudo mais. Quando você tá atacando, você vai atacar e você vai kaitar pro lado que você quer que o machado caia. Então você quer que caia pra direita, caia pra direita. Você quer que caia pra trás, caia pra trás. Você quer que caia pra frente, joga pra frente. Então eu acho que é tudo mais questão de prática. Isso aqui é perfeito pra vocês praticarem sobre o machado cair. Não é difícil, juro. Parece que é muito difícil, mas não é. Mas se vocês passarem um tempinho praticando e jogarem mais a solo kill, vocês vão ver que é realmente muito fácil. Muito fácil é exagerar, mas é simples. Basta querer e basta treinar também. Bom, falar um pouco da lane do Draven. A lane do Draven é muito opressora, se eu estou dizendo. Porque você tem muito controle da lane. O que eu faço, muitas vezes, quando você tá, por exemplo, no Redside, você vai dar o leash e tudo mais. Você sempre vai começar rodando o machado e tal. E nisso você vai querer voltar com os dois machados rodando pra lane. E isso é muito fácil. Quando você tá aqui, você deixa rodar o machado, você ativa o key, vai pra lane e vai chegar com os dois machados. Isso é uma coisa que eu vejo poucos Dravens fazendo também, que te ajuda muito na lane. Você chegar com os dois machados rodando te dá muita pressão no level 1. Então não tenha medo quando você vai jogar de Draven na lane. É basicamente, o Draven, ele incorpora o personagem que ele é, tipo, o cara. E você tem que fazer isso na lane também. Porque é muito difícil as pessoas trocarem com você. Então toda a trade vai ser sua por conta do seu machado. Mas também, se você perder o seu machado, você vai perder a lane. Tenha consciência disso também. Bom, o Draven, ele é um campeão, como eu disse, que ele não tem que tomar mobilidade. Então, teoricamente, se você tomar algum tipo de CC, algum tipo de stun, knock-up e tudo mais. Você fica muito vulnerável. Ele é um champion muito vulnerável. Mesmo ele sendo muito forte, se tem, por exemplo, um Alistar da vida, um Hakan, é muito difícil você conseguir escapar dele. Então você tem que jogar com muita cautela e jogando sempre os machados. Porque você não vai, não é um hypercaric que vai ficar batendo normal. Então você tem sempre que bater, no tempo que seu machado cair, esperar ele cair. Então é um champion slow, mas ao mesmo tempo meio bruto. É com muito dano. Então você tem que cair, tá muito bem com seus machados, porque se você perder, você vai acabar perdendo uma teamfight por conta disso. Um macete também que tem, quando você tá jogando teamfight com o Draven, tem os dois machados rodando, você consegue ter três. Nisso, por exemplo, aqui, se a hora que você joga o primeiro machado, você aperta o Q e fica jogando três machados no cara. Mas é mais difícil de controlar e você tem que pegar meio que a manha com o boneco. Às vezes eu já cheguei a pegar uns cinco machados numa teamfight, mas é que tava muito louco. Só que é mais, eu acho que é manha mesmo de você ficar pegando esses machados sem parar. Mas, como eu disse, é só prática e se vocês forem treinando isso, vocês vão conseguir perceber que não é difícil não. Uma mecânica que não é muito usada, mas eu já usei bastante, quem me acompanha sabe. Que é a questão da ult. Quando você aperta sua ult, às vezes ela acaba pegando o cara, mas se você flechar, ela acaba mudando de posição. Tipo assim, ela sai meio torta. E às vezes você acaba, a pessoa que tá contra você, ela acha que a ult não vai pegar, mas se você flechar, ela simplesmente muda de lado. E isso acaba surpreendendo todo mundo. É meio, meio, é meio não, é bastante situacional. Mas é uma mecânica legal de se treinar também, que dá pra você abusar muito se a pessoa não tá ligada nisso. Bom, como eu falei, o fato do Draven ser um campeão muito vulnerável, a sua skill E, é muito importante. Porque ela é a única skill que vai te proteger. Por exemplo, como eu falei do Alistar, você consegue cancelar o combo dele se você prever ele vindo. Você consegue cancelar o Hakan se você prever ele vindo. Então o seu E tem que ser muito mais pra se proteger do que pra matar alguém na teamfight. Tenha mais noção do timing do seu E. Que você precisa pra cancelar algum combo ou tudo mais. Ou até uma leona da vida, se você cancelar também. Porque essa é a única skill que vai proteger o Draven de verdade. Então já que você não tem o dash, você tem que saber o seu timing com o E. Pra você conseguir sobreviver a uma teamfight. Como eu falei, o Draven é um campeão muito bruto. Ele dá muito dano, mas ele também não é difícil de morrer não. Se você é pego por qualquer tipo de stun, você acaba morrendo muito fácil. Então usa o seu E mais pra pill do que pra ser agressivo também. Bom, pra falar sobre a lane e sobre as matchups do Draven também. Pra ser sincero, todo AD Carry que é short range, né? Que não tem uma range muito grande. Ele vai acabar vencendo todas as lanes. Assim, ele é um champion que você vai conseguir estompar a maioria das lanes. Por isso que ele é tão forte na solo kill. Por exemplo, Kai'Sa, Kalista, Lucian. Todos esses champions que são de curta distância. Se vir, Tristana, a maioria, pra ser sincero. Ele vai acabar destruindo o champion na lane. Claro que depende muito do suporte. Mas, assim, o Draven tem essa capacidade de ganhar a lane sozinho também. Não ser tão dependente do suporte na lane. Os únicos champions que eu acho que pode ser bom contra ele. Na verdade, acho que o único, assim, acho que é o Varus. Varus é o mais forte contra ele por conta do E. Que acaba dando aquele slow. Deixando, tem um range maior que o Draven. Acaba conseguindo trocar com ele. Mas também é aquela. Se o Draven acaba pegando uma kill, é muito difícil de lidar. A partir do momento que ele fecha a BT, ele tem muita life steal. Então, acho que contra o Draven você tem que jogar bem mais cauteloso. Saber o dano dele. Respeitar bastante o Draven. Porque se ele acaba não conseguindo destacar passiva. Se ele acaba morrendo uma vez. Ele acaba ficando atrás. O Draven acaba se tornando um champion meio inútil. Se você não consegue snowballar de Draven. Você não vai conseguir fazer muito no jogo até o final, basicamente. Mas, acredito que o Varus seja o melhor também por conta da ult. Consegue setar algum gank muito fácil com o jungler. E consegue jogar mais no poke e tudo mais. Dá pra jogar de Ashe também. Eu acho que Caitlyn não é tão bom. Porque a partir do momento que você fecha a life steal. Você consegue lidar muito bem contra esses champions. Com longa distância. Bom, um dos melhores suportes pra jogar com o Draven. Eu acredito que seja o Thresh. Acho que o Thresh é o melhor. Por conta da lanterna. Por conta da pressão de lane. Que o Thresh também é um dos maiores suportes em questão de opressivos. Assim, na lane. Então, Draven e Thresh é um combo assim. Tipo patatim patatá, tá ligado? Draven e Leona é uma lane muito explosiva. Que você acaba burstando alguém muito fácil. Mas também é muito forte. Draven e Alistar. Tudo esses suportes que setam um kill pro Draven. Que tem essa kill pressure. É muito bom também pra ajudar ele a stackar passiva. Draven com algum range eu já não gosto muito. Eu prefiro mais me leak. Que tem esse... Na verdade dá um CC e tudo mais. Que seja mais fácil conseguir stackar passiva matando o cara. Mas eu acho que se você quiser spamar Draven com um amigo teu. Assim de duo. Só spamar Draven e Thresh. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir ganhar tudo. Se vocês forem bons, né? Obviamente. Bom, o Draven como eu falei. Ele é muito vulnerável. Então... Ao mesmo tempo que ele é muito bom com Alistar. Com Leona. Com Thresh. Ele também é muito ruim contra os três. Então... Você tem que tomar muito cuidado. Já que o Alistar e a Leona tem muito CC. Você consegue acertar muito fácil o Draven. Ele é um champion que é curta distância. Não tem nenhum tipo de dash. Ele só tem um E. Então... Você conseguir usar suportes pra conseguir stackar CC nele. Usar stun e tudo mais. Você acaba sendo muito útil contra Draven. Como eu disse. Só treinem. O fato do machado. O machado é muito importante. Você conseguir controlar bem. Ele é o segredo pra mim, né? E não é tão difícil. As pessoas veem um jogador de Draven como se ele estivesse fazendo coisas impossíveis. E tudo mais. Mas... Se você treinar pra isso. E ter esse costume de jogar com o machado. Com os dois machados rodando. E ter mais controle sobre eles. Você vai conseguir se tornar um bom jogador de Draven. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam treinar bastante com ele. Porque é um campeão muito forte pra quem é The Carry. E... Como vocês sabem. Eu peguei... A primeira vez que eu peguei challenge. Peguei top 1. Foi com o Draven. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal da Red. Que vai rolar muito Red Tips ainda. Dá um like aí. Deixa os comentários. Se vocês quiserem ver algum outro champion depois. Eu vou fazer pra vocês. Demorou? É nóis. Tamo junto.